Olá, aqui é Pepe Vargas, deputado federal e presidente do PT do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje na manifestação que está acontecendo no Parque da Redenção. Daqui a pouco teremos uma aula pública com a presença da nossa presidenta nacional, senadora Gleisi Hoffman, da presidenciável do PCdoB, Manuela Dávila, e da filósofa Márcia Tiburi, fazendo uma aula pública em defesa da democracia e do direito do Lula ser candidato à presidência da República. O Lula não cometeu nenhum crime. O Lula está sendo perseguido politicamente através de uma farsa judicial, travestida de processo judicial. Nenhuma das testemunhas, inclusive as da acusação, disseram que o Lula tenha cometido qualquer ilícito. É fato conhecido em todo o Brasil que expoentes da Força-Tarefa da Lava Jato militavam nas redes sociais contra Lula, contra o PT e contra a Dilma. É fato conhecido que o Sérgio Moro frequenta eventos organizados por adversários do Lula e do PT. Portanto, o que está acontecendo aqui é o aparelhamento partidário de uma parcela do Poder Judiciário, de uma parcela do Ministério Público, tentando impedir o Lula de ser candidato à presidência. Portanto, se partidarizar. Então, nós queremos aqui aproveitar e conclamar todas as pessoas que entendem que a democracia precisa ser defendida. Que o direito do Lula ser candidato à presidência da República é um direito fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Que se mobilizem, que venham a Porto Alegre no dia 23 e 24, nas grandes manifestações que faremos em defesa da democracia. Obrigado.